Tá piscando, tá gravando? Senhores, lê motovlog na área mais uma vez. Videozão rápido hoje aí. Titã 160 2023. Tá saindo daqui, não posso ficar muito tempo parado. Vai que roube. Mas esse é o assunto, furto e roubo. Tem que pegar uma visão aqui pra fazer a capa, né? Acho que a capa do vídeo vai ser essa. Isso mesmo, a thumb. Furto e roubo. Titã 160 2023. Acabei de renovar o seguro. Não faz um ano que eu tô com ela, mas... Eu dei continuidade ao seguro. Quando eu tinha feito a Ninja a 150, eu peguei ela. Não tinha vencido a 150, colocou essa no lugar. Tive que pagar um acréscimo. Porque dessa é mais caro. Vou falar dos valores. Primeiramente, vou falar da onde eu faço. Qual seguradora. Quais as vantagens. Maravilha. Mas antes, peço pra você, se inscreva no canal, deixe aquele like fortalecer. Siga-me no Instagram, leandrosandes196. E bora pro vídeo. Vamos dar de boinha aqui. Vamos passar um louco chamando nóis. Mas então, faço seguro pela Suhai. Qual a vantagem do meu seguro? Furto, roubo e guincho. Guincho 200 quilômetros. No endereço onde a gente põe. Parou, furou o pneu. Precisa de um guincho. Ele vem, a gente busca. Pede até um táxi pra você. Ir com o táxi. Você não paga nada. Né? Ali, incluso no pacote do seguro. Quanto eu paguei no seguro? Você sabia que eu nem lembro. Vou ter que parar a moto? Tá escrito aqui? Tá escrito aqui? Com três vezes de trezentos... Trezentos e três setenta e seis ponto trinta e nove. Dá um valor total de mil cento e vinte e três... Mil cento e vinte e nove, perdão, e dezessete. Então é isso. É três vezes. Ele pareceu até três vezes sem juros. Ficou três vezes sem juros de... Trezentos e setenta e seis e trinta e nove centavos. O valor total, mil cento e vinte e nove e dezessete. É um valor, é... Meio que alto, né, senhores? Uma moto aí, cento e sessenta cilindrada. Não é uma moto muito visada. É uma moto que você tem que fazer o seguro. Muita gente acha que nunca vai acontecer. Já aconteceu de me seguir. Eu tenho que correr com a moto. Entendeu? Eu acho que compensa. Vale muito a pena você fazer o seguro. Então, pra quem tem curiosidade, Minha Titan, usada, dois mil e vinte e três, adquirei ela em abril. Tô pagando agora em dezembro, o seguro dela ficou nessa faixa. Outras seguradoras ficariam mais caro, mil e seiscentos. Lembrando, tenho vinte e sete anos, tem tudo a ver a idade. Estado civil, né, é solteiro. Não sou casado, ainda no papel. Então, tudo isso influencia. Moro. Registrada na cidade de Iraçamápolis, São Paulo. Certo. Então, tem tudo isso. Depende da cidade, depende da região. Tem estado que é mais caro. Tem estado que você vai pagar mais barato. Comenta aí. Quanto você paga na sua? Da Ninja, era mais barato. Eu lembro que total, ali, de furto e roma, era novecentos e pouco. E completo de batida, né, só cobria PT. Era mil e oitocentos. Aqui não tá, não tá incluso colisão, tá? Eu não paguei colisão. Só furto e roubo. Certo. Tá vendendo demais, vou encerrar por aqui. Falei que seria um vídeo rápido. Beleza, quatro minutinhos, tá ótimo. Sexta-feira, vamos voltar pro vídeo de ação. Já vou informar vocês. Sexta-feira é vídeo com a Twister, relação quase fino. Vou usar o GPS. Vamos testar. Vamos ver o que vai virar essa moto. Vai colocar o pneu medido original, meu irmão. Pneu 130. Relação quase fino, 15 e 40. É, vamos ver o que vai virar. É pra moto melhorar bastante aí. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, então. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.